Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Android Sempre Galera, eu tô aqui com um vídeo bem interessante pra vocês aqui de como calibrar a sua bateria, tá? Você ter mais vida útil na sua bateria, caso ela tá descarregando rápido, essas coisas É porque sua bateria tá descalibrada, pessoal, porque muita coisa devido a você tá com seu telefone há muito tempo Tem muito tempo de uso, esse negócio, então ele pode tá dando aquela descalibrada ali Bem marota, tá, pessoal? O aplicativo que eu tava indicando pra vocês, pessoal, é esse daqui, tá? Que é o Battery Calibration Pro, tá? O link vai tá aí embaixo na descrição do vídeo pra você poder estar acessando Tá certo, pessoal? Vamos clicar em cima dele Já vai tá carregando aqui toda a interface do aplicativo, como você pode tá observando Então vamos aguardar Beleza galera, aqui você vai ter que dar Você pode tá dando aqui algumas permissões aqui, ó, do aplicativo que ele pede Voltamos aqui Damos aqui também, permitir Voltamos E tá aqui, ó Siga como próximas instruções Pessoal, ó, é recomendado você ter pelo menos, ó A bateria 100%, tá? Mas tá aqui, ó Conecte o seu dispositivo ao carregador Carrega até 100% de sua capacidade Clique no botão começar a calibração Desconeca o dispositivo do carregador Clicamos aqui Começar a calibração Então vamos clicar em OK Já vai tá aqui Calibração Detectando o dispositivo para calibrar Então aqui vamos aguardar Vou fazer sem corte Pra vocês verem É... Direitinho, tá pessoal? Então aqui já veio aqui Que é o meu... Já veio o modelo do meu telefone Que é o S7 Edge Tá pessoal? Que é o SM Já passou já Mas é o S7 Edge Então vamos aguardar Ele carregar essa aba aqui O dispositivo não está roteado, ó Ele mostra tudo, tá pessoal? Se o... Desportivo tá roteado Se tá... Com tudo aí, tá? Aí ó É o SM G935F Que é o S7 Edge Beleza, ó Você está quase... É... Você está quase pronto Sua bateria está praticamente calibrada Estamos trabalhando há muito tempo nesse aplicativo Por favor, para completar Calibração Ajuda o nosso Através do download De um aplicativo Que será exibido aqui abaixo Então tá aí pessoal Parabéns Seu... Seu aplicativo foi calibrado com sucesso Tá? Clicamos aqui Em não obrigar Você pode ir clicando lá Para avaliar Tá? E você vai estar vendo pessoal Uma melhoria Bem Mais melhor No seu dispositivo Tá? Se no seu deu certo Deixa aqui nos comentários Que isso é bem importante E é isso aí galera Vou encerrando o vídeo Deixa seu like É bem importante Se inscreve no canal Caso você é novo aqui no canal Tá? E é isso aí pessoal Um grande abraço Valeu